Menos ali na área, escanteio cobrado, bola veio para o toque de cabeça, goooooool do Internacional! Bolatti meteu a cabeça na bola, 34 minutos de jogo no segundo tempo, sai na frente o Inter! 1 para o Internacional, 0 para o Emelec, estava merecendo o Rafael Rezende, o Bolatti subiu mais que todo mundo, e o goleirão só olhou a bola passar. O Inter estava começando a encaixar os contra-ataques, o Leandro Damião, agora esse com guia azul, e na bola parada, consegue sair na frente, pelo que fez no jogo todo. O domínio do primeiro tempo, os bons contra-ataques da segunda etapa, merece sair na frente o Inter, bonita a cabeçada do Bolatti, o Diogo de estreia, primeiro gol. Ela dividida por ali, o guia azul briga por ela, o Salso Rocha está ali apreensivo, vamos para 49 já, hein? Já vencemos aí o tempo de acréscimo, ficamos por conta agora do Nestor Pitana. Última chance, deve jogar essa bola na área, o Emelec. Precisa se segurar aí o Inter, para garantir essa vitória, garantir os três pontos. Alguém azul fez a falta, o Kavianag deu o combate, mas não fez a falta, toque de cabeça! Gol do Emelec! Gol do Emelec, Rimelec! 49 minutos, já no tempo de acréscimo vencido. O Emelec empata, o Inter não segurou em essa vitória. Festa da torcida do Emelec, um para o Emelec e um para o Internacional. Festa da torcida do Emelec, um para o Internacional.